Bom dia! Não se assuste em me ver maquiada, eu tô tentando, tô tentando. Eu tava aqui, orando, e eu sempre gravo esses vídeos pra vocês nos meus momentos de devocional, né? Tive meu devocional aqui, me derramei, e... quão bom é se deleitar nele, né? São momentos tão únicos. Eu lembro da minha conversão, e o que eu pedia era voltar à essência, sabe? Onde eu procurava somente a ele, onde eu não me preocupava com o que o outro tava vivendo, e eu vivia somente pra buscar a presença dele, sabendo que ele era a minha resposta. E depois que a gente tem esse entendimento, quando você passa um tempo depois da sua conversão, um tempo depois da sua caminhada com ele, o que você mais quer é voltar nesse lugar. E não querer as coisas de antes, mas querer essa essência, o que te fez olhar pra ele, e achar que ele realmente é o seu lugar secreto, o seu lugar de alívio, o seu lugar seguro. E hoje a minha oração foi simplesmente essa. Eu tô muito grata por tudo que eu vivi até hoje, e... querer voltar nesse lugar, é parar de olhar o que as pessoas estão conquistando à minha volta, que eu queria conquistar, porque a gente sempre tá olhando o que o outro tá conquistando, e a gente quer também acessar alguns lugares que as pessoas conquistam. Isso é natural, isso é normal. Só que a gente não pode fazer disso a nossa entrega, ficar remoendo. E a gente, o mais engraçado disso tudo, é que as pessoas estão acessando coisas que talvez você quer acessar, e às vezes as pessoas te veem e querem acessar aquilo que você tem. Ela acabou de acessar uma coisa legal pra vida dela, mas ela quer acessar o que você tem. Então é sempre uma troca, a gente nunca tá satisfeito. Talvez essa casa. Muitas pessoas podem ter conquistado um emprego muito bacana, uma independência financeira, ou... Ai, acabei de conquistar um carro. Mas o que eu queria mesmo era conquistar o que a Thaisa conquistou, uma casa. Ai, acabei de comprar um sofá lindo, mas o que eu queria mesmo era conquistar aquele carro. Então, a gente tá sempre numa troca. Então, às vezes você tem inveja de alguém, você não sabe o que a pessoa tá acessando. Você não sabe o que ela gostaria de acessar também. Então, parar de olhar pro outro, e olhar pra sua vida, é ser grato àquilo que você já conquistou, e você pode conquistar muito mais. A palavra nos diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor, Ele nos faz sonhar com essas coisas. Não é um pecado nós pararmos e sonharmos com essas coisas. O pecado é você desejar somente essas coisas e esquecer do principal, que é buscar o reino dEle. Se a gente viver tentando acessar coisas, mas não buscar verdadeiramente a essência do que você encontrou lá atrás, que era buscar o reino de Deus, buscar as coisas dEle, viver as coisas maravilhosas dEle. Sentir aquela presença que você sentia, aquela adoração que você tinha naquele início. Queria a presença dEle, mas nada. E agora você tem buscado várias coisas. E já falei aqui, todas as vezes que eu tô falando isso pra vocês, é porque eu tô falando comigo mesmo. Foram as minhas orações, foram as coisas, as minhas intimidades com Deus. Foram momentos que eu tive com Ele, eu orei sobre isso. Acho que é muito raro. Nossa, eu acho que não existe uma pessoa que não olhe pra algo que o outro tá acessando e queira acessar. Porque nós sempre estamos sonhando. E Deus ativa esses sonhos. Deus ativa esses sonhos em nós. Porque nós precisamos conquistar as coisas. Senão não existiam essas coisas. E Ele tem prazer em nos dar. Mas nós precisamos valorizar os processos. E buscar o reino dEle não é ir pra igreja e cantar hinos de adoração a Ele. É você viver uma vida em adoração a Ele. Olhar pra sua vida, olhar pra sua trajetória, olhar pras coisas do alto. Ser grato. Lembrar dos milagres que você viveu e ser grato. Você ter uma oportunidade única de roubar alguém que ninguém vai que ninguém vai ver e você decidir pelo não vou fazer isso. É você olhar pros seus pais com um olhar de misericórdia e falar eu vou cuidar de vocês. Vocês são meu tesouro. Olhar pra sua família, pros seus filhos, pro seu marido, pra sua esposa e realmente se entregar a esse propósito. Eu vou amar, honrar, cuidar, respeitar porque vocês são o que Deus colocou aqui como um dom pra que eu possa exercer esse dom. A gente se apega a tantas coisas materiais e vai tudo ficar aí, é tudo ilusão. Vale sonhar? Vale. Quero acessar muitos lugares ainda pra poder ajudar as pessoas. em nome de Jesus eu creio que isso vai chegar. Mas o que eu quero te dizer é que buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas é você viver uma vida reta buscando sempre agradar a ele de todas as formas e isso ele se agrada. Olha só que loucura. Jó. Jó reclamou pra caramba, né? Deus, o senhor não tá me vendo eu tô aqui não sei o que e tal. Ele reclamou. Gente, pensa ele reclamou. Cara, se vocês lerem Jó ele reclama ele fala e os amigos dele começaram a apontar ele como é que você tá falando isso, cara? Olha o que você tá falando você tá reclamando do que não sei o que você fez alguma coisa pra você estar desse jeito. E olha que legal o mais louco disso tudo é que mesmo Jó reclamando ele não blasfemou contra Deus ele não foi contra Deus ele falou simplesmente assim Deus, o senhor me abandonou? Eu não tô aqui o senhor não tá vendo? Eu fiz alguma coisa eu sei que eu não fiz nada por que o senhor tá fazendo isso comigo? Mesmo ele reclamando e Deus falando eu tô te vendo sim você é meu filho Deus não se opôs a Jó Deus não ficou contra Jó muito pelo contrário Deus agradou de Jó porque ele tava reclamando mas ele tava reclamando em Deus ele não estava reclamando de Deus pras pessoas ele estava reclamando do seu problema a Deus então quando Deus resolveu falar Deus ficou contra os amigos de Jó aqueles que estavam contra Jó e vocês estão entendendo vocês estão entendendo que é tão louco que as vezes eu me pego falando assim senhor olha a minha angústia o senhor não tá me vendo eu tô aqui ó eu tô aqui o senhor o senhor fechou seus olhos o senhor não quer me olhar mas eu sei que eu não fiz nada pra te desagradar eu eu tenho feito eu tenho sido uma boa mãe eu sei que as vezes eu me estresso eu tenho sentido a vida reta que poucos resolvem ter até quando eu caio eu caio em ti julga a minha causa quando quando Deus resolveu falar com o Jó ele falou você tava lá quando eu fiz o mundo você tava lá você tava não você não tava você tava lá quando eu fiz você não você não tava você tá reclamando aí à toa eu tô te vendo eu sei o que você tá passando e olha só a Bíblia nos relata que a mulher de Jó chegou pra ele e falou assim amaldiçoa esse seu Deus aí e morre e Deus olhando aquilo ele falou ele deve ter pensado assim será que Jó vai fazer isso? é uma pessoa muito próxima falando pra eles e aí Jó mesmo tava sofrendo tudo ele falou assim mulher se eu vim pelado do ventre da minha mãe pelado eu também posso morrer se Deus me deu tudo que eu tinha Deus tem autoridade pra tirar e ele não vai deixar de ser Deus por isso louvado e glorificado seja meu Deus ele tava sofrendo gente ele tava com ferida ele tinha perdido seus fins ele tinha perdido todo o seu dinheiro toda a sua fortuna ele tinha perdido tudo imagina você ter sete filhos e de repente você não tem nenhum de repente eu olho e falo meus filhos meus filhos eu vou ter que enterrar meus filhos meu Deus ele poderia falar Deus o Senhor não existe ele poderia falar Deus eu te odeio olha o que você fez e ele simplesmente adorou a Deus sabendo que Deus tava com ele sabendo que Deus tinha permitido e nessa nessa de ter acontecido isso os amigos de Jó vieram falar você fez alguma coisa tá acontecendo alguma coisa você fez alguma coisa você tá errado você tá errado porque se isso tudo tá acontecendo com você você tá indo contra Deus e Deus e Deus defendeu Jó por mais que Jó tinha reclamado porque Jó tinha reclamado em Deus mesmo Jó indignado Jó adorou a Deus em espírito gente em espírito ele tava arregaçado imagina você aí perder tudo que você tem não só de material perder as pessoas que você ama e de repente você poderia odiar e você adora você continua sabendo que ele tá no controle de todas as coisas às vezes as pessoas minimizam o problema que você tem ah ela tá passando isso deve ter feito alguma coisa ah ela tá passando isso e ela tá reclamando disso ela tá triste com isso quantos olharam pro meu vídeo que eu postei do tiktok lá tem tanta gente sem casa tanta gente você tá chorando porque você não tá conseguindo terminar é absurdo e a verdade é que ninguém sabe a dor que você sente mas o que você precisa fazer é continuar adorando a Deus independente independente das coisas que vão acontecer independente das pessoas o que elas falarem você precisa continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça Deus ele não dá um fardo maior que a gente pode carregar ele cuida de todas as coisas e ele não deixou de ser Deus ele não mente se ele te entregou algo ele vai cumprir às vezes tem sonhos que a gente não desiste né fica aquele negócio anos e anos a gente não desiste aquilo queima no nosso coração a gente olha 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 e vê que não tá dando certo e a gente não consegue desistir Deus te capacita pra você não desistir pra você ir em frente a luta vai dar certo Deus tá só testando pra ver se você realmente quer isso de verdade Deus planta sonhos no nosso coração no nosso coração pra que nós não desistimos daquilo Deus fortifica esse sonho na rocha no nosso coração ele enraiza aquele sonho que você tem no seu coração pra você não desistir hoje eu acordei com um versículo na minha cabeça que fala infiéis vocês querem ser amigos do mundo e se tornam inimigos de Deus às vezes muitas vezes a gente quer agradar todo mundo nós queremos agradar os amigos nós queremos agradar as pessoas e nós nos tornamos inimigos de Deus é forte né eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração de feito entender que você não precisa ser amigo de todo mundo porque nós estamos vivendo uma uma eleição aí e às vezes não nos posicionamos por medo do que as pessoas vão falar do que as pessoas vão vão dizer sobre nós não é o mesmo partido que eles vão você vai votar e aí pra gente manter a paz a gente não se posiciona mas povo de Deus é a hora de se posicionar porque se o inimigo tem se posicionado nós como povo de Deus nós também temos que nos posicionarmos e a Bíblia nos diz que no fim dos tempos muitos serão perseguidos por falarem e pregarem a palavra do nosso Deus muitos serão perseguidos por seguirem a Cristo então é a hora de nos posicionarmos nós somos povo de Deus e se o inimigo se posiciona nós também como povo de Deus temos temos que nos posicionar a Bíblia nos diz que o medo não provém de Deus então nós não temos que ter medo o medo paralisa o medo te impede de avançar povo de Deus é a hora de se posicionar fiquei com Deus pensem nisso de verdade e eu vivo me posicionando no Instagram tenho me posicionado por lá e meu voto meu voto vai 22 Bolsonaro não porque eu eu acho que as condutas todas dele são certas até porque ele é uma pessoa comum como todos nós mas eu não quero eu eu sou contra tudo que o Lula professa é uma pessoa totalmente contra a conduta cristã ele já já tentou até se achar maior que Jesus ele tem um vídeo sobre isso ele falando que ele é até maior que Jesus então uma pessoa que se acha melhor do que Deus vocês vão me desculpar mas quem apoia esse tipo de coisa não é cristã não segue Jesus então está na hora de se posicionar e rever seus conceitos porque o senhor está à porta e ele está batendo e estamos vivendo um fim dos tempos então está na hora de se posicionar um beijo gente me siga nas minhas redes sociais arroba tatacaldonaz espero vocês por lá tchau tchau